que é bom filho da p***, eu não tô conseguindo essa porra, gente! Twitch melhores clipes. Mano, é mó da hora ver esses clipes da hora, né, mano? Os clipes mais engraçados e marcantes do ano. O que acha Deodir versus mundo, eu acho que o mundo... Eu não tenho com esse cara. Eu tentei ser jogar futebol, né? Só que eu tive um problema no meu joelhinho que chama Sgut Shilater. O cara cascou fico, velho. Entendi também, velho. Ai, caralho! E lá vamos nós! Quero ver quem é odista. Quem é odista vai ter que dar sub agora. Senão vai virar tudo patólico. O Boeira, Jinx. Nossa, que nick tóxico. Boa, Dante, seu filho da p***. Morre, ursinho fofinho. Ô, Dante, para de trollar aí, padrinho. Bomilde. Isso sim que é um voleibro humilde. Humildade e disciplina. Cê deu nosso e cê caô. A festa vai começar, agora o pipô chegou. Hehehehe. Vai pra tu, filha da p***. Morreu. Ruim. Pedido. Se fosse esse Ramos, eu estaria tiltado. Doze de farm com cinco minutos. Alguém reporta esse cara. Desisti. Vinte e quatro. A idade chegou, né, velho? Não dá mais tempo. Imagina eu, querendo virar pro player. Os caras vão me botar pra jogar Academy. A média de idade do meu time vai ser dezoito, dezenove. Não dá. Impossível. A idade já queimei a largada, já. Ô. Ô. Tu tá maluco? Tu tá maluco? Você tá maluco, seu maluco? Respeita, filha da p***. Sai da minha jungle, caralho. Tá achando que tá onde? Na tua casa? Porra. Abrindo a geladeira? Olha esse moleque. Olha esse moleque. Tem que respeitar. O cara acha que... Porra. Tá maluco, mano? Mede licença pra entrar na mediango, padrinho. Sem freche ainda. O cara veio sem... Pegadinha, né, velho? Foi mal pro comer a tua prima. O cara não respeita os limites. Não tem smite. Você também não tem. Seu bosta. Boa, corre lá. Vai lá. Pode ir. Uhul. Cheguei. Uhul. Vazei. Nossa, graças a Deus ele não tinha smite. Eu vou esperar ele gastar o shieldzinho. Vai. Vai, porra. Aí, gastou. Ih, não tem mais shield. Boa. Puxou bem a wave, viu? Isso aí. Solou meu top e deixou a wave boa. Põe mal pro comer a tua prima. Eu acho que o Rammus vai vir aqui e vai tomar o quê? É parar na Blitz. Ih, morreu. Toma, 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 toma. Toma. Bem na torre. Ai, ai, ai. Herói. Herói, herói. Você é um herói. Uhul. Falou seu filho da puta. Toma, faquinha. No cu. Ai, é o Du. Porra. Camilinha, amiga. Querida. Mua. Joga muito, pai. Nossa, cê é louco. Nossa, cê é louco. Nossa, cê é a Camille. Foi mal pro comer a tua prima. É o Pimpa. Viri, viri. Já, já tem mais. Kkk. Esse é o top um chaco do Brasil. Respeita. Porra. Borre pra... Robou minha galinha, né? Cheguei. O Paita Online. Ih, o Paita Osh. Ó, o cara faz dois campos ao mesmo tempo. Vou pegar esse aqui, tá? Dá licença. Eu sou ladrão, rapaz. Esse aqui também, tá? Rui. Morri. Ai. Que ramos bom, véi. A porra. Rascada. Nossa, hoje eu tô com sorte nesse jogo, graças a Deus. Vou estacar 10 dias aqui, continuar no Challenger e volto só dia 15. Nasci que horas. Na hora que minha mãe deu a luz. Não sei a hora, não. Não lembro. Faz muito tempo. Eu não sabia ver as horas no ponteiro. Não sabia, mano. Vai lá. Biri, biri. Kkk. Ai. Tô trolando, mano. Creu. Trolei. Tantaninha. Boa, God. Ai, que vacilo, mano. Errei o Pinstoro. Se eu fosse AP, matava. Sim. Se eu fosse AP, eu já tava 08, já. É, rapaziada. Quer virar mononchaco. A dica que eu dou, ó. É, mano. Bate nas costas, tá ligado? Ó. Nas costas sempre, ó. Deu o que nas costas? Tudo... Sempre nas costas, ó. O buff tá com 500 de vida, ó. Você deixa a boxe. A boxe mata, ó. Pei, 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 pei. Ela cuida. Ela cuida do trampo. Demorou? Isso aqui você vai ganhar mais tempo. Ah, pelo amor de Deus. 350, vai. 350 dá bom. Aí você deixa a boxe finalizar, tá ligado? Outra dica quente aqui, ó. Startou o Aralto, ó. Você não precisa dar boxe pra fazer o Aralto. Só que pode dar merda, tá ligado? Então você vai... Ó, vai botando a boxe aqui, ó. Em volta, tá ligado? Não precisa usar a boxe pra dar dano no Harold. Aí você meio que vai preparando o terreno, tá ligado? Esse game aqui é open sushi. Ó, tá a dica massa. Galinha. Como é que você vai fazer a galinha? Dá um crel em cada galinhazinha, tá ligado? Creuzão na galinha maior, ó. Aí você dá um crel aqui. Um crel aqui. Um crel aqui. E aí, ó. Não deu imposta nenhuma. Foi mal pro comer a sua prima. E aí você dá outro ataque mesmo. Ih, deu tudo errado. Mentira, eu podia ter focado a galinha grande só. Rap. Vai lá, vai lá. Ajuda o bot. Vai lá. Pode ir. O tá lá. Dica de do dia. Passam dragões. Quem joga jungle geralmente se fode. O time não ajuda. Ninguém ajuda no drag. Você vai perder tempo aqui quando você poderia estar ficando forte. Mas se você não fizer, você vai perder. Então faça drags. Isso aí. Vai lá. Ó o cover do Ramos. Nice. Filho da... Nice cover! Nice cover! Porra! Bom cover, viu? E morri. Vai tomar no cu. Puta lá, Carlos. Pode ultar. Nossa. Ele flechou. Que cara bom, velho. Vou morrer. Correndo em 3, 2. Morre. É sério que o bairro me matou? Olha o TP. Chegou na hora. Olha que cara bom, velho. Caralho. Que ramos tanque. GG guys. Ganhamos. Caralho. Caralho de chaco. Obrigado. Obrigado. Pimp 20 off. Pimp 20 off. Sim, tudo maiúsculo. Exclamação cupom que aparece certinho pra você copiar e colar. Aqui ó. Red Dragon aqui ó, rapaziada. Vai entrar aqui ó. Red Dragon Story. Pimp 20 off. Com tudo maiúsculo. Deixa eu ver se tem o Zeus. Não tem o Zeus F. Mas quando tiver ó. Dale. Pimp 20 off. Assim ó. Tudo maiúsculo. Pimp 20 off. Eu to conversando com os caras lá pra ver se eles me dão um de 30%. Se der pogue. Foi mal pro cume a tua prima.